Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e esse é o canal Top SC. Neste vídeo eu vou explicar para vocês qual é o melhor aplicativo, o Kawaii ou o Vigo Video. Eu utilizei esses dois aplicativos por algum tempo e agora eu resolvi trazer esse vídeo para mostrar para vocês qual é o melhor e por que é o melhor. Então eu vou começar abrindo aqui o Kawaii para mostrar para vocês. O Kawaii funciona como o Vigo Video, você posta vídeo e aqui no Kawaii você recebe coins e lá no Vigo Video você recebe flames. Então eu vou mostrar aqui o meu perfil do Kawaii, canal Top SC, eu tenho 62 seguidores e 497 coins, que vai dar um total de R$4,97. Mas qual é o problema aqui do Kawaii? Vou mostrar para vocês aqui, o Kawaii, você só vai poder sacar aqui, vou tentar sacar esses R$4 aqui para mostrar para vocês. 4 reais, vou tentar sacar esses R$4 aqui e vocês já vão entender um dos principais motivos, o valor mínimo para saque é de R$10. Por favor, modifique o valor para saque e reenviar o formulário. Eles dizem para modificar o valor para saque, só que o valor mínimo deles é R$10, entendeu? Então, se você não tiver R$10, você não vai conseguir sacar os seus coins, né? Eu vou mostrar aqui para você, guia de configuração de Paypal, registro de registro, restrições de registro do Paypal, série de cobrança, qual é o limite de saque? O valor mínimo para saque é de R$10, você poderá efetuar um saque com limite de R$200 dentro de 14 dias, né? Ó, então você vai ter que ralar muito aí para poder ganhar esses R$10. Vou mostrar aqui a minha área de notificação para vocês, ó, os meus vídeos tem bastante curtida e tem bastante gente que me segue também. Bem, então, os mesmos vídeos que eu posto aqui, eu postei lá no Vigo Vídeo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, é o mesmo vídeo. Eu vou aqui no meu perfil, deixa eu entrar aqui no meu perfil para mostrar para vocês, né? Ó, 62 seguidores e seguindo 176. Essa foto aqui ficou muito bacana, eu tirei no shopping lá em Blumenau, quando eu fui, eu achei que ficou muito bacana essa foto. Ó, então tem alguns vídeos aqui que são praticamente os mesmos que eu tinha gravado no Vigo Vídeo. Vocês viram aqui que eu ganhei R$4,97. Então, na minha opinião, né? É... Vou deixar para falar a minha opinião depois para vocês. Eu vou abrir o Vigo Vídeo aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui, vamos ver aqui, aqui como eu falei, ó, já ganhei 5 Flames aqui nesse momento. Aqui, eu já tenho 2.700 Flames. Só hoje eu ganhei 280 Flames. É... E eu tenho 37 dólares e 98 centos de dólar para sacar. E aqui no Vigo Vídeo, eu posso sacar a partir de 1 dólar. Não é necessário eu juntar 10 dólares para poder sacar. Aqui, ó, valor mínimo de saque é de 1 dólar, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que não é mentira. Vou clicar aqui, senão muitos vão dizer, ah, isso aí é print. Não é print, tá? Existe liquidação, ó. Valor do saque, 1 dólar com sucesso. Eu saquei 1 dólar no dia 6 do mês 7, né? E aqui, no dia 1 do 7, eu saquei 2 dólares, tá? Então, como vocês podem ver, né? Aqui é bem mais fácil para você conseguir ganhar dinheiro. E lá o Kawai, ele não te paga se as pessoas curtem o seu vídeo, comenta. E aqui no Vigo Vídeo, tipo, se você postou um vídeo e ele tem até uma semana, ele vai te pagar Flames por curtida, comentário, visualização. Tudo isso conta para poder ganhar Flames. Mas isso não quer dizer que se você não tiver curtida ou tiver comentário, que você não irá ganhar Flames, tá? Eu ainda não sei muito bem como que eles fazem para pagar esse Flames. Eles dizem que é pela popularidade, mas eu já vi vídeos que não tem nenhum comentário e nenhuma curtida e tem vários Flames. Então, eu não consigo entender qual é a forma de mecanismo deles pagarem esses Flames para as pessoas. Mas o que importa é que realmente paga, né? Então, se você levar um pouco a sério aí, você vai conseguir ganhar um dinheirinho legal aí. E na minha opinião, né? A minha opinião é que o Vigo Vídeo é muito mais melhor que o Kawai, tá? Principalmente pelo limite de saque ser 10 dólares e aqui ser 1 dólar. Então, esta foi a minha opinião, né? Se você quiser deixar aqui nos comentários qual é a sua opinião a respeito desses dois aplicativos, não se cogite em deixar nos comentários. E qualquer dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para dar uma força. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Twitter. E só lembrando que toda sexta-feira e segunda-feira tem um vídeo novo no canal. Galera, um abraço para vocês, que todos tenham um ótimo final de semana e até segunda. Tchau!